Você sabe quais são os 5 P's para a posição de um artista, já na mentalidade de uma gravadora ou até mesmo empresário artístico? Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem do outro lado da telinha. Bom pessoal, hoje o assunto em pauta é sobre os 5 P's de projeção para, na realidade, para lançar um artista. Quais são os 5 passos, 5 critérios e isso, claro, avaliado e dentro da mentalidade do contexto da gravadora e do empresário artístico. Então, vamos lá, sem firulas, rápido e sucinto. O primeiro, claro, é a proposta. Na proposta, pessoal, a gravadora ou até mesmo empresário, sempre que eu falar sobre cada um dos itens, pessoal, é no sentido duplo. Pode ser tanto para a gravadora quanto para o empresário, ok? Só para agilizar o vídeo e facilitar aí para vocês. Então, é a proposta. Na proposta ele vai analisar o que? Seu potencial de mercado, se a letra tem potencial de mercado ou não, a sua proposta de trabalho, qual que é a mensagem da banda ou até mesmo se você é um artista sozinho, correto? E nessa proposta eles já vão começar a trabalhar exatamente isso, esse foco, tá? Ok? Segundo, segundo seria sobre a persona, que é um dos mais importantes. Seria o que? Como que o público reage diante da sua personalidade, tá? Visual e como que o público se identifica com você. Aí vai ser trabalhado todo um visual, tanto a gravadora quanto o empresário artístico. Vamos trabalhar no, vamos dizer assim, no pacote, tá, pessoal? Do que você não deixa de ser, você que está aí do outro lado da tela, ó, minha mulher não deixa de ser um produto na mão da gravadora como na mão de empresário artístico. Então ele vai analisar como que é a sua, vamos dizer assim, o seu porte diante de entrevistas, que é bacana, como que é o seu linguajar, como que é a tua postura, inclusive tem até exercícios de postura, como que é a sua naturalidade perante fotos e tudo mais, como que você se expressa perante a mídia e tudo mais, se você é tímido ou não, tudo isso aí eles contam, tá? Então tá englobada na tua persona e também tem a ver com a sua identidade visual, identidade artística que vai ser revelada para os possíveis fãs, tá? Então tem todo um trabalho a ser feito. A terceira, o terceiro P, claro, é o planejamento. Eles vão estipular estratégias, tá? Verificar a sua música até o, vamos dizer assim, qual o potencial de mercado que aquela música tem, até quantas pessoas ela pode atingir. É uma música popular ou é uma música seleta? Entendeu? Tudo isso eles têm que verificar. E aí, claro, que vai ser feito todo um prospecto, todo um planejamento embasado na parte de marketing, claro, né? É para analisar e ver até onde esse teu estilo musical, que tem a ver com planejamento também, pode atingir as pessoas e os possíveis fãs, tá? Então, quer dizer, tem que ser feito todo um planejamento aí para atingir esse público e, claro, até encontrar um nicho de mercado, ou seja, os possíveis fãs, a famosa base de fãs que eu sempre falo aqui, tá? Que está englobada na parte de planejamento, tá? A outra parte, claro, que também é muito importante, é a produção, tá? E a produção já seria o quê? Vai levar para a gravação em gravadoras, tá? Se for com empresário ou até mesmo a própria gravadora, ela vai produzir o teu álbum, vai ver se vai ser um álbum, se vai ter a participação de algum artista ou não, se tem link, se tem gancho, teu estilo, tem gancho para chamar algum artista ou não, depende do estilo, tá? E vai ser feito toda a produção, mixagem, a produção de capa, figurino, imagem do próprio produto, que é você no caso, você é o artista, né? Imagem visual, logotipo, ou seja, é uma série de implementos aí que eles vão colocar na fase da produção, não só do álbum, tá, pessoal? Mas também voltando, que na realidade, como são cinco pês, é um todo, tá? E aí, claro, que envolve tudo isso daí, tá? Então, na produção, e aí, claro, vão gravar os álbuns, e com o planejamento eles conseguem ter uma estratégia já certa, para poder ver com quantos álbuns eles vão entrar para distribuir nas distribuidoras digitais, ou até mesmo produção de álbum físico, se for o caso, depende da estratégia, depende do teu estilo musical, depende de uma série de fatores, tá? Mas a produção engloba exatamente isso, já está começando a finalizar o produto, o seu CD, a música, o estilo musical, né? Ou contratar os músicos e tudo mais, já deixar todo o gabarito pronto para começar a fazer promoções para vocês de shows, tá? E, claro, o quinto e último, já até deu um gancho aqui antes, é o quinto e último P, que é o promoção, tá? Que é o quê? Exatamente o que eu já acabei até de falar. Promover você como artista em todas as mídias sociais, tá? Desde redes sociais até televisão, área televisiva, tá? Rádios e tudo mais, se for o caso, né? Eu falo que se for o caso, tá, pessoal, porque você depende muito da gravadora e depende muito do empresário artístico, tá? Cada empresário, cada gravadora, tem uma forma de trabalho, tá? Não que significa que não sejam efetivas, são, tá? Então, na promoção é exatamente isso, eles vão analisar, eles vão trabalhar muito o marketing, a publicidade do seu logo, da sua imagem, da sua representatividade perante as pessoas que possam surgir, eles vão fazer todo um trabalho de funilamento, tá? Para atrair esse público, o público realmente vai reter bem no finalzinho do público, mas vai ser um público fiel a você, que vai ter muita identificação com a sua mensagem que você vai passar. E com todos esses cinco P's, é feito todo um trabalho de prospecto, todo um trabalho de nicho agressivo, marketing e tudo mais, pesquisa de campo e tudo mais, para projetar esse artista, para criar entre esse artista e o público uma identificação, tá? Tudo isso é feito aí entre tanto a gravadora quanto o artista. Se você curtiu, se você gostou, por favor, me dá o seu joinha, que você vai me ajudar muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de notificar o sininho para receber os próximos vídeos, tá, pessoal? Já vou me despedir de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Excelente sábado, excelente domingo, excelente sexta-feira para os meus apoiadores do canal aqui, que agora conseguem, para todos os meus apoiadores, eles conseguem ver os vídeos com antecipação, tá? Antes de chegar na data pré-estabelecida, que é o sábado, 18 horas da noite, tá? Então já conseguem ver os meus vídeos antecipados, além do que, claro, também conteúdos e vídeos inéditos que não vão para a plataforma do YouTube. Então se você está interessado em me apoiar, em contribuir com o canal, eu conto com o seu apoio, conto com a sua contribuição, você vai me ajudar muito. E aí, claro, você também vai ter benefícios, além de uma série de trocas de informações que eu posso dar a você, com valores expressivos, tá? Super baixos, fáceis de pagar. Se tiver interessante, ó, tá o link aqui embaixo, tá? Se tiver interesse, por favor, é uma grande força para mim aqui, para o canal, para o canal ser projetado. E o canal também tem meta de atingir até 10 mil pessoas, até dezembro, tá, pessoal? Mais uma vez, forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, até mais. Fui, pessoal, tchau. E aí, claro, 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 tchau. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah